Puxa meu tecla Deixa eu se enganar com falsa ilusão Que todo mundo se perdeu, caiu na cilada do inimigo Era tão moente, um lutador, uma vida na igreja Mas rapidamente se afastou, não quer mais saber de Deus Agora tua vida é de par em par Mesmo que tu não creia, vai me escutar Já que está decidido viver desse jeito, eu vou lhe falar Eu quero ver você aguentar A vida sem Deus é tristeza, é supor que eu quero ver você aguentar Quando estiver lá no fundo do poço, eu quero ver você aguentar A vida sem Deus é tristeza, é supor que eu quero ver você aguentar Quando estiver lá no fundo do poço Seixou se enganar com falsa ilusão que todo mundo se perdeu, caiu na cilada do inimigo E você nem percebeu, era tão valente, um lutador, uma vida na igreja Mas rapidamente se afastou, não quer mais saber de Deus Agora tua vida é de par em par E mesmo que tu não creia, vai me escutar O que está decidido viver desse jeito, eu vou lhe falar Eu quero ver você aguentar A vida sem Deus é tristeza, é supor que eu quero ver você aguentar Quando estiver lá no fundo do poço, eu quero ver você aguentar A vida sem Deus é tristeza, é supor que eu quero ver você aguentar Quando estiver lá no fundo do poço, eu quero ver você aguentar O que está decidido viver desse jeito, eu quero ver você aguentar A vida sem Deus é tristeza, é supor que eu quero ver você aguentar